Português, Literatura, Produção de Textos e Gramática Samirra, Youself, Campedelli, Jesus Barbosa de Souza Caro aluno, escrevemos este livro para dialogar com você O ponto básico desta nossa conversa é a linguagem As literaturas portuguesas e brasileiras A produção de textos e gramáticas da língua que falamos Ensinar e aprender literatura, gramática ou redação Tem como eixo o conhecimento do mecanismo de construção de textos e de todo tipo Você vai encontrar neste livro o mais variado em foques textuais Exemplos de produção das escolas literárias de Portugal e do Brasil Do século XII até o século XX Letras de músicas, tiras de história, enquadrinhos, anúncios publicitários e muitas obras de arte Uma verdadeira galeria Por isso você tem aqui alguns encontros significativos com a linguagem O caminho que escolhemos para tornar expressivos conteúdos deste volume Foi subordinar o seu estudo à dinâmica dos textos Acreditamos que este livro didático, prioritariamente dirigido ao aluno Deve se captar imediatamente a simpatia Fizemos todo o esforço para que as particularidades da língua fossem expostas de maneira ampla Sempre relacionada com a sua experiência do cotidiano Estudando a produção cultural do seu país Analisando suas origens e entendendo o mecanismo do funcionamento do seu idioma Produzindo e interpretando textos Você amplia o seu universo de reflexão De crítica Modifica a sua leitura do mundo De mundo E principalmente exercita a sociabilidade e a cidadania Isto é isto que objetivamos proporcionar-lhe Conte conosco os autores O que é literatura, recursos literários formais, gênero, estilos de épocas literárias Trovadorismo, humanismo, classicismo, quinterismo, barroco, arcanismo Neoclássico, romantismo, romantismo do Brasil Romantismo, prosa e teatro Realismo, naturalismo Panasianismo Movimento simbolista Pré-modernismo do Brasil Vanguardes europeias e modernismo Modernismo em Portugal Primeiro tempo modernista, poesia e prosa Segundo tempo modernista, poesia Segundo tempo modernista, o romance Terceiro tempo modernista Terceira geração de 45 Terceiro tempo modernista, concretismo Terceiro tempo modernista, ficção experimental Pós-modernidade, a nova narrativa Impressionante Aí vamos lá Produção de textos Elementos de comunicação em funções da linguagem O que é um texto Coerência de coesão textuais Tipos de composição textual O que narra Foco narrativo Tipo de discurso Personagens O que é descritivo O que é dissertativo Elementos de estrutura dissertativa Técnicas argumentativas O que é um parágrafo Texto informativo Vices de linguagem Pontuação Fonética Fala e língua Autografia Verbo Categorias gramaticais Invariáveis Morfologia Estrutura de formação das palavras Substantivo Adjetivo Artigo Numeral Pronomes Frase Oração Período Termos integrantes da oração Termos associados Acessórios da oração Oração coordenada Oração subordinadas Oração verbal E os outros são Concordância nominal Regência Apêndice Crase Palavras Q e C Figuras de linguagem E bibliografia Significado das siglas Literatura O que é literatura? Vamos começar Vamos começar a definir a literatura Pedindo auxílio ao dicionário Observe ao lado Que dentre os dez diferentes conceitos A palavra abrange o primeiro e o mais importante É a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosas ou em versos Literatura Do latim Literatura Significado um A arte de compor ou escrever trabalhos artísticos em prosa ou versos Segundo O conjunto de trabalhos literários De um país De uma época Terceiro Os homens latrês Opa Homens de letras A literatura brasileira fez-se representar no colóquio de Lisboa Quarto A vida literária Quinto A carreira das letras Sexto O conjunto Do conhecimento Relativismos Das obras Aos autores literários Estudantes de literatura brasileira Manual de literatura portuguesa Sétimo Qualquer Dos seus usos estéticos de linguagem Literatura oral Que vê Não sei o que significa Fã Inrealidade Ficção Sonhador Tudo o que diz E é literal Biografia Já tem Extensa literatura física Nuclear Conjunto de escritos De propaganda De produção Industrial Aurélio Albuquerque De Holanda Rua Torta Lua Monta Tua Porta Arranjo Que transforma as palavras Nas Serentes Cinéticas Disposição Das palavras Depois de seis versos Já está sugerindo Um caminho Sintuoso Diz Rua Torta Numa noite escura Lua morta Nesta noite difícil O caminho é Doutor Tortuoso E a saída É a porta Amada Cassiano Ricardo Serenata Serenata Sintética Serenata Sintética Qualquer coisa escrita É literal A literatura A literatura se vai Do fundamento Para a escrita Mas Sem tudo O que é Mas Nem tudo O que é escrito Sempre é literatura Para a arte Para a arte Importa a elaboração Espacial das palavras No texto Por isso Existe uma diferença Enorme Entre um texto Manual De instruções De um texto Literário Entre uma notícia De jornal E uma página De romance Entre a receita De um bolo E um poema Esse Propósito Acompanha Do interesse Do comentário De Sérgio Porto De crônicas De notícias De jornal No matutino No matutino De ontem Desses matutinos Que se empenham Publicidade De um crime Havia o seguinte Havia uma seguinte Notícia João José Galberto Vulgo Sorriso Foi preso Da madrugada De ontem No beco da felicidade Por ter assaltado A casa De garçom Onde roubara Um lote De discos Pobre Relatou O autor Da nota Pedindo No meio De um telegrama Barulhos De máquinas Campanhas E telefones Nem sequer Notou Que a poesia Que passou Pela sua Desarrumada Mesa Do trabalho E que estava Contido Um simples Noticiário De polícia Distraído Na rotina De um trabalho Ingrato Esse repórter De polícia Soube Que um homem Que atende Pelo vulgo De sorriso Roubara discos Numa loja Fora do E fora Preso Naquele beco Sujo Que ali Entre o Presidente Valhas E a praça Da república Que se chama Felicidade Que é chamada Da felicidade Fosse o repórter Menos vulgar Seria escrito Sorriso Roubou a música E acabou O preço No beco Da felicidade Fonte Preta Estão consiga transmitir a emoção estética. As palavras estão ali, à disposição de qualquer pessoa, se houver pelas palavras literárias em si mesmo, para escrever um poema baixaria comprar, a livraria da esquina direcionaria palavras poéticas e pronto, mais um novo autor na praça. Arranjo espacial das palavras. Não existe hierarquia de palavras todas as palavras podem se tornar literárias o que é transformada é o arranjo em relação da nova entre elas No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esqueci desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esqueci nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra A nova relação existente do poema encontra-se no significado das palavras pedra transmite aos versos a dureza, dificuldade, obstáculos, caminho evidentemente é a vida Carlos Dumont e Andrade no meio do caminho A representação do mundo O escritor com a sua sensibilidade capta o mundo como se tivesse antenas Pode ou não ter vivenciado determinada experiência Amor, ódio, fome, guerra, morte Mas dela se apodera como se fosse sua A matéria-prima da arte é a própria vida transmitida literária por palavras Em pinturas ou por meio das cores Os traços nos cinemas Por meio da imagem do ritmo das palavras Volte, bandeira, maestro, 1965 A arte no rearranjo da realidade Conforme a sensibilidade do artista Note que o quadro do pintor Alfredo Volpi Italiano radical no Brasil É um arranjo da bandeira A resistência do artista Nessa imagem sintetizou O exercício da visão do mundo popular Transcreveu em termos construtivos Eu tô nem com medo do menino Meu Deus Tá ficando doida também Em termos construtivos somente das festas religiosas Os maestros e bandeiras em comemorações juninas É verdade A arte literária cria uma super realidade Só o cabelo Para o filósofo grego Aristóteles Que viveu entre 382 a 322 Imitar, representar, criar imagens É natural ao ser humano É porque tem uma senhora que cuida dela É uma forma de experimentar o universo A literatura imita a vida E por meio de palavras organizadas De modo digital que formam uma super realidade Isto é, uma realidade paralela Ambiente foi imitado Escrever é uma forma de ideias Organizar palavras Traduzir pensamentos E transmitir mensagens Que possuem de modo singular De forma de organização da própria Aí também não sabe Aquele menino fala uma coisa Mas safado também Tarsílio do Amaral Abapuru É o homem plantado na terra Assim o Azul de Andrade Refletiu no quadro Que a própria autora Textilada Amaral Que lhe deu O presente de aniversário Logo que batizou A sua terra de Abapuru Palavra Tupi-Guarani Que significa Homem que come Araci Amaral explicou Depois que aquela figura Monstruosa De pães enormes Plantadas no chão Brasileiro Ao lado De um Cacto Sugeriu Oswaldo Uma ideia O homem nativo Selvagem Antropofago Que merda O texto é um tecido O texto é uma forma de conteúdo Quando se confecciona um texto O processo de construção Assimilha a uma De uma Tercelagem Que se mistura aos fios E organiza um pano A fabricação do texto Mistura-se as palavras De forma de um conjunto final Não é à toa Que a origem da palavra do texto Está no mesmo verbo Tecer Texto é um dos principais É um dos princípios De tecer E o outro tecido A tempos Serve para informar Opa Serve para informar De que serve para expressar sentimentos E outros ainda Para reproduzir conhecimentos O texto literário Porém Tem como Tem como Tem um jeito De 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 Per Tem um jeito Peculiar O tecido literário O texto literário É formado de palavras Polivalentes Isto é Que pode ser Mais de um significado Representar mais de uma Face da realidade Ela se caracteriza Exatamente por sua capacidade De transmitir significados Diversas Significações Diversas Isto é Por sua ambiguidade Denotação e conotação A cada Uma palavra Em um estado De dicionário Não é literária Ou seja A palavra usada No seu sentido Primitivo No sentido Que o dicionário Dá No sentido Que o dicionário Lhe dá Não corresponde Ao seu O seu uso Artístico A palavra Denotativa Só informa Aquilo que é Objetivo de concreto A literatura É a linguagem Carregada De significado E era resultado De uma intenção E por isso A palavra literária Comunicativa Isto é Vem da experiência Pessoal Subjetiva Carregada De emoções Resultado De associações Que representam Algo mais Do que o estado Dicionário O que isso Significa O texto A seguir Foi extraído De uma Redação escolar Feita como se fosse Base de grafura Que mostra A seguinte cena O navio encorado Numa ilha E vários Prisioneiros Na Indiana É Prisioneiros Em fila Tripulados Uniformizados O desembarque As nove e quinze Tinha uma segunda Feira O pessoal Da tripulação Reunir No convés No convés E alguém Deu a notícia De que iríamos Desembarcar Desembarcamos Às dez E meia noite Às dez E meia E depois Várias recomendações Sermos passados Revistas Quando os ferros Foram lançados Os prisioneiros Correram Para várias partes Afim de ver Que pela primeira vez Na paisagem Da nova terra Nunca mais Tínhamos Enxergado Antes Que se Que se Seguir a nova Moradia De todos Depois de longa Travessia De marítimos Em julho De passagem E espera De vários dias Todos Iam pisar Na terra Firme Foram Contentes Fora Do continente É verdade Mas No meio Do oceano Literatura Esse segundo texto Foi extraído De um livro De Carmin O prisioneiro E de Alex Porto Polari 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 Refere-se A uma Refere-se A sua entrada No presídio Da ilha Grande Em maio De 1971 12 12.207 Desembarcamos Os ferros E foram lançados No porto Dos pulsos Enquanto Fomos expulsos Da vida De um continente O estado Sujeito A pulsar Incríveis Sentimentos E o sabor E o sabor Das ondas Contigências Rondasse De redor De contingências Dos guardas Depois de viajar Tras vezes Em julho Colocaram numa sala E tiraram Nossa roupa E nos vestiram Com vestimentas De oco Que fizeram A chamada Ganhou um número De registro E por um instante Perdi as esperanças A linguagem Denotativa O texto Desembarque É basicamente Informativo Isto é Não contém Elementos Que produzam Relação Que produzam Alguma relação Emotiva Ao leitor E trata-se De um conjunto De palavras Organizadas De uma forma De texto Constituídas De sentimentos De juízo Palavras Que constroem Elementos Formadores Destos Que estão Estado Dicionário E elas guardam Os outros Significações Além de Informação De si Trata-se De informação Brutal Que o subjetivo É literalmente Informar Linguagem Conectativa O poema De Alex Polari Em 12202 Contém Vários elementos Que provocam Reações Ao leitor Trata-se De um texto Do carregador Expressivamente O poema Constrói A imagem Do desembarque Através De impressões Totalmente Pessoais Eis que Alguns As expressões De De Ferros Que foram Lançados Tem como significativo Mais amplo Do que O seu texto O desembarque Aqui Além da Âncora Significa Também Ao gema E fomos expulsos A vida Do continente Significa As pessoas Que estão Meio Mortas Já não Servem Para nada Que podem ser Descartadas O que é Literatura Nos Revistaram Nos Revistaram Nos Vestiram Nos Nos Revistiram De oco Uma passagem Que tem Uma Combenação De palavras Que provocam A ideia De inutilidade Revista Pessoal Pessoais Que não Nada mais É de Esperar De Esperar Vida Que estão Vazias A sonoridade Do texto É um aspecto Literário Notável E o título 12.207 É o número Que o prisioneiro Recebeu Ao registro Da prisão A intencionalidade Do poeta É evidente Refere-se A uma pessoa Que perdeu Sua identidade Pessoal E passou a ser Apenas Um número De registro Leia a notícia No jornal Produzida Abaixo Ela é Uma autêntica Só nos Leia a notícia No jornal Produzida Abaixo Ela é autêntica Só os Só os nomes Verdadeiros Foram substituídos Foram publicados Pelo jornal Da tarde De São Paulo Em seguida Leia Leia A letra Do santo Notícia Dois tiros De Maria Quase Perde a vida Dois tiros De Dona Maria Quase Perde a vida Maria não queria viver Sozinha Num barraco Acabado Abandonada Pelo companheiro Dois filhos Para criar A vacineira Sem Desempregada Conseguiam Um revólver E a partir Da tentativa De suicídio A história Seguiu A polícia Que o companheiro De Maria Homem Branco Motorista Já era casado E Maria Mulher negra No momento Sem emprego Vivia Amasiada Cinco anos Nos últimos No último Fim De semana O casal Se desentendeu E o homem Resolveu Voltar Para a esposa Legítima Maria Não tolerou O abandono E agora está Hospitalizado Em estado Grave E os filhos Estão Com parentes Tentou Contrar a existência Num humilde Barraco Joana De tal Por causa De um tal João Depois Medicada Ejeitou-se Para o lar E a notícia Do cárcere Da Exat 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 O lar Não mais existe Ninguém volta Ao que acabou Joana É uma Mulata triste Que se Que errou Errou doce Errou No amor Joana Errou de João E ninguém notou Ninguém morou Nadou Ninguém morou na dor que era se o mal a dor da gente não sai no jornal Luiz Reis Eludino Barbosa a arte de Lisete Cardoso trocou tanto o nome da Dona Maria que botou pra Joana aí lascou dois tiros de Dona Joana quase perdeu a vida tem praticamente o mesmo conteúdo de notícias do jornal e qual é esse conteúdo? quais são os elementos literários importantes presentes no texto de notícias do jornal ausente dos tiros de Dona Maria quase perdeu a vida leia o seguinte poema de Paulo Lé Miski via sem saída via bem via aqui via além não via trem via sem saída via tudo não via a vida via vi tudo o que havia não havia vida vida havia pensei que caprichos e relaxos pense em que quantos significados podemos achar para a palavra via se um sujeito desse poema via tudo o que havia mas não via mas não 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 via a vida e a vida havia que tipo de sujeito pode ser esse que não enxerga o mundo que não enxerga o mundo em sua volta Fulvespe São Paulo leia atentamente o texto para responder as questões que se seguem eu considero a glória eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores e o fluxo imperial mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem apenas do pavão não há pigmentos não há minúsculas bolhas de água que a luz que se fragmenta em seu prisma o pavão é um marco-íris de pluma e a considerei como este fluxo de grande artista atendido ao máximo da matriz de um mínimo de elementos de água e luz se faz o seu esplendor e o seu grande mistério a simplicidade considerei por fim assim é o amor ó minha amada de todo ele se suscita resplandece e estremece e delira em mim existe apenas de seus olhos receba a luz do teu olhar e ele me cobre de glórias que me faz magnífico Rubens Braga 200 crônicas escuridas atende para as seguintes afirmações o esplendor do pavão e a obra de arte implicam de algum grau de ilusão 2 ao ser uma sente-se refletir-se a si mesmo um atributo do ser amado o aparente despojamento da obra de arte oculta no recurso de complexo de sua elaboração de acordo com o texto permite deduzir 4 analise a frase eu considerei que eu considerei que este é o fluxo da vida do artista atingiu o máximo da matriz com o mínimo de elementos foram escolhidos alguns pensamentos célebres alguns pensamentos célebres sobre a figura do artista escolha aquele que lhe mais lhe agrade e depois escolha aquele que mais lhe coadune coadune de Rubens Braga o artista deve gostar da vida e nos mostrar e mostra-nos que ela é bela não se fosse duvidaríamos disso Anatole Franca Anatole Franca os dados reais da vida não tem valor para o artista são unicamente um ensejo para manifestar o seu gênio Marcel Prost o grande artista são aqueles que impõem a humanidade em sua ilusão particular Gass Mons Passant a arte é o fazer de engano da ilusão o artista é aquele que está longe das ruas da vida que possam Arthur Miller a arte é longa e a vida é breve Hipócritas dado o texto conclui-se que o pavão apresenta o fluxo imperial como a exibição das suas cores entretanto entretanto esse fluxo adivinha de um aproveitamento de coisas simples que transporta transportado por essa ideia para o trabalho artista é possível dizer que trata-se de uma tarefa baseada na produção de uma eterna ilusão trata-se de um trabalho que os componentes mais importantes é o arranjo trata-se que a tarefa verdadeira baseada num elemento falso trata-se de um trabalho que revela a verdade nenhuma das alternativas leia o texto abaixo transcrito em uma pichação do muro de São Paulo pode-se considerar que o texto artístico principalmente porque traduz a maneira límpida da ideia eternamente trabalha de um arranjo de palavras a partir de um só vocabulário relacionado entre si participa socialmente de um contexto que está pichando no muro invoca uma mensagem poética a partir sobre dados de imortalidade e uma das alternativas leia o texto abaixo do escrito amanhã o azul lejamento azul criminal azul grinaldo amanhã azul grinaldo o céu dos meus sentidos Duda Machado 2 texto 2 não discuto com destino o que eu pinta eu assino Paulo Lemiski é possível afirmar que os textos trabalham com a forma porque o poema tem uma construção espacial especial trabalha com a ideia que o artista sempre é flagrado pela surpresa remete a ação entre a arte e a realidade revela a arte como é um aproveitamento da natureza nenhuma das alternativas com a relação do texto de Duda Machado é correto concluir que o poeta utiliza sentidos de escrever um poema apenas o verso não pode ser considerado um poema apenas o verso não pode ser considerado um texto poético o poema relaciona sentidos de natureza e revela se encontra uma situação complexa não uma relação sensorial entre a entre a manhã e o céu de sentidos do poema meu Deus do céu Jesus Cristo amado no texto de Duda Machado o emprego de um verbo novo azul grinaldo é decisivo para o poema estuda a formação deste verbo para justificar sua afirmação o texto de Paulo Leminski é uma ideia submetida ao verso que o pintar ambígua pois remete às gírias que significa acontecer aparecer o verbo pintar significa desenhar é possível dizer que a interpretação está correta incorreta relativa justifique sua resposta aponte a alternativa incorreta com a relação com a relação do poema de Leminski trata-se de um poema e é escrito a moda de pichar pichações muito comuns em muros de casas e prédios em geral trata-se de uma pichação do muro do avental engraçada mas que nada tem a ver com a poesia trata-se de uma consideração sobre a possibilidade da palavra escrita em serra trata-se de um jogo de palavras que brinca com o conceito de escrever e desenhar nenhuma das alternativas recursos literários e formais introdução isto é o vestibular e não é um show de rock portanto trate-se assentar como se fosse manda o figurino esqueci de trazer o esquina na trilha acima veja que o primeiro balão expressa como manda o figurino que tem um sentido conectativo figurado isto é uma gíria significado como se deve ser de acordo com as normas da sua denotação ou seja no sentido ao pé da letra muda o significativo do meu da mensagem do que o humor os ornamentos do discurso as figuras que construem os ornamentos do discurso elas opõem da linguagem simples os elementos de linguagem são derivados do seu uso normal criando uma linguagem nova é comum ouvir dizer fulano fala do estilo floreador trate-se um desvio intencional para sugerir determinada imagem comparação e metáfora a comparação de figuras é muito usada na linguagem literária assim como a usual considere identificar dois objetivos a partir de uma característica que lhes é comum acompanhe-se o trecho da palavra um índio de Caetano Veloso um índio de cera de uma estrela colorida brilhante de uma estrela que vira numa velocidade de estonteante e pousando no coração do hemisfério sul da América num claro instante depois extremada na última nação indígena o espírito dos pássaros das fontes da água límpida mas o avanço que é mais avançado mais do que os avanços das tecnologias virá o impávido de Mohamed Aled para eu virar eu aí apaixonadamente como Peri virar que eu vi tranquilo inevitável como Bruce Lee virar eu aí é possível esclarecer estabelecer a partir de por exemplo de uma estrutura de comparação que percorre os seguintes termo comparativo o que compara o índio termos comparantes objetivo para qual se compara Mohamed Aled e Peri Bruce Lee termos comparativos tal como tal como como tal como tão como semelhante a a a a quem nem que nem feito que nem como pontos comparativos do resultado de comparação de características positivas ou negativas impavidez abaixão tranquilidade infabilidade infamibilidade infamibilidade eu acho ai que tem barriga a metáfora da figura sustentação da linguagem da literatura é uma comparação que não explica nem termos comparativos é um termo comparativo que nem um ponto de comparação é possível estabelecer a partir da análise de ilustração ao lado de sua legenda que explica negativa o qual o processo metafórico é resultante ideia definida rosto ideia imaginária com relação porcelana rosto liso igual porcelana metáfora há portanto uma comparação implícita e não parece em termos comparativos como tal tal como tal como tal como tal como tal como este texto anunciativo esse texto do anúncio tivesse dito rosto liso como a porcelana haveria grande grande gramaticalmente comparação não foi que ocorreu o anúncio simplesmente pulou uma etapa e igualou o rosto a porcelana observe o mesmo processo cuidado com esse homem que ele é uma fera não se falou cuidado com o homem que é tão bravo como uma fera novamente foi pulada uma etapa a linguagem corrente a processos metafóricos a todo instante como deles considerem em transferir o nome de uma coisa para designar outra que por não haver o temor próprio é caracta catacrese nome que significa abuso catacrese é uma espécie de metáfora forçada pé de mesa barriga de perna barriga de perna barriga da perna enterrada uma agulha na pele aterrissada em alto mar note que o abuso sugere pela figura de palavras próprias para exprimir a ideia abuso que se diz enterrar na pele porque enterrar deveria ser na terra assim como aterrissando na água e não na terra e não no mar metáforas clichê transcrevendo a seguir um quadro de metáforas mais comuns da língua corrente que podem que podem ou não ser caractres caractres as quais se incorporam com patrimônio linguístico como são formadas a partir de relações nomes de plantas e partes do corpo humano e objetivos que convém evitá-las quadros de metáforas clichês as catacreses um homem com nomes de animais esta mulher é uma víbora uma serpente uma raposa ele é um touro um burro um quadrúpede uma fera nomes de vegetais esse menino é uma flor um tronco familiar raízes da nacionalidade ramo das ciências maçã do rosto parte do corpo humano boca do túnel barriga da perna olho de água cabeça de motim cabeça de motim cabelo de milho ventre da terra língua de fogo folha de rosto dentro de alho mão de direção não na direção pé na mesa costa igual litoral coração da floresta nomes de objetos e utensílios tapetes na relva cortina de ferro muros da vergonha berço da nacionalidade com nomes de fenômenos físicos acidentes geográficos aurora da vida vale da lágrima monte dos papéis montanha de abusos 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 absurdos completa vinte primaveras dilúveis intro impropérios tempestades injúria meto meto metomínia e sindoque sinedoque sinedoque metomínia ou sinedoque associação do termo de ideias relacionadas que provocam vezes substituição de um termo por outro essa figura de linguagem é chamada de metomínia palavra que significa mudança de nome note que por exemplo quando se diz estou vendo Coente Tarantino de novo dando a entender que vendo o filme de Coente Tarantino trata de substituição do autor pela obra figura pela frequente em termos metomínia que seguintes situações substituição do autor pela obra Machado de Assis uma vez que a obra é de Machado de Assis substituição do continente pelo conteúdo toma-se um copo d'água em vez de a água estar no copo substituição de causa por efeito viver de trabalho em vez de viver de produção do trabalho ganhar vida em vez de ganhar meios da vida substituição do efeito pela causa sua camisa sua camisa para viver em vez de sua camisa porque trabalha como para viver substituição de tudo pela parte ou da parte pelo tudo mora na cidade em vez numa parte da cidade não tem teto onde morar uma vez que a casa para morar substituição da substituição do que? da matéria pelo objeto não vale não vale um níquel uma vez que uma moeda uma vez que uma moeda é feita de níquel a substituição de um lugar ou marca pelo produtor fumar uma Havana uma vez que o charuto fabricado em Havana tomar uma Brahma uma vez que cerveja fabricada pela Brahma e paro por aqui Tchau